Salve, salve, gente do esporte. Estamos retornando com o nosso Memória do Esporte aqui na TV Informativa. Voltando ao Florestal, o professor Florindo Guidini. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. O Guidini está aqui quase que diariamente. Agora ele já está num período curtinho de férias, mas veio aqui para conversar conosco. Atendendo o nosso convite, para a gente falar um pouco sobre a sua trajetória, Guidini. Começou aqui no Florestal? Eu comecei aqui em 85, 85 se eu não me engano. Trabalhei em 89 no Estrela. Em 86 eu fiz o gauchão aqui, primeiro ano do clube do Lajadense, eu e o Ivo Ortman. Aí o Ivo Ortman foi para o Caxias, eu me acompanhei com ele em 87. Voltei em 88, trabalhei no Avenida. 89 se eu não me engano eu fui para o Estrela. E em 90 eu voltei para o Lajadense, daí eu fiquei até 90, 96 se eu não me engano. Porque em 97 eu fiz uma pré-temporada no Venançoais. E teve no 15 de Campo Bom também, né? Aí depois do 15 foi em 2000, antes do 15 eu fui para o Porto Alegre, na categoria de base do Inter, né? O Porto Alegre. No Inter, isso, né? Aí em 2006 eu fui para o 15, fizemos a Copa do Brasil e o gauchão. E em 2007 eu fui convidado para, junto com o Júlio, que era auxiliar do Luiz Carlos Vink, para ser preparador físico do Porto Alegre, time do Assis. Aí eu fiquei até a final de 2008 e é onde o clube 2009 reabriu, vamos dizer, as portas de novo, né? O Hérbito veio de fora, me convidou e eu estou até agora aí. Quantos anos de Lajadense dá isso aí, Guilherme? Olha, dá uns 15, 16 anos e eu tenho aqui dentro. Se somar tudo, dá isso aí. Um aumento, assim, na tua carreira fora, contando todos que tu participou, foi o campeonato mais forte, com mais vitrine, foi no 15? É, se tu contar assim de vitrine, foi no 15, né? Que a gente pegou uma Copa do Brasil, nós jogamos contra um time de São Paulo, outro time de Rio de Janeiro, nós tiramos o Grêmio da quarta de finais, lá no Olímpico, né? Para mim foi uma trajetória boa, ali no 15, né? E a expressão que o 15 tem no nacional, né, cara? E, Dino, essa experiência toda aí, tu começou novo, já é um cara jovem ainda, mas amadurecido bastante dentro da tua área, porque tu nunca parou, né? É, a gente não pode parar, no caso nós, preparadores e treinadores, tu não pode achar que já sabe tudo. Sempre estão renovando, então tu sempre tem que estar atrás de coisas boas para não ficar monótono no trabalho, né? Porque tu pegar um grupo de jogadores, sabendo que ele vai ter que fazer, principalmente a pré-temporada, se tu fizer, se tu não dá uma, com algo mais, uma criatividade legal para eles, é meio gozado. Fica meio enfadonho a coisa do... Fica ruim e eles começam... dá para trás e tu não pode... Tu tem que estar sempre estudando, o segredo é estudar, nunca parar. Bom, esse laboratório que vocês fizeram agora, durante a Copa LS, em homenagem à doutora Lacioguini, que foi uma grande esportista, né? No tribunal esportivo, gaúcho. Foi bem lembrado o nome da doutora Lacioguini para ser homenageado. Nesse período aí, desse laboratório, as diferenças entre o estado físico de um e outro jogador, alguns chegando, outros em fim de campeonato gaúcho, como é que conseguem juntar isso tudo? É um trabalho danado, né? É, isso aí é um quebra-cabeça que nós, da comissão, nós temos que estar avaliando sempre, e nós temos que chegar até um determinado ponto para não estourar o atleta. Veja bem, nós estamos com... fizemos, acho que, cinco meses de campeonato, né? E eu, graças a Deus, assim, eu tive duas lesões musculares, no final, no caso. Esse é o maior perigo, né? Esse é o maior perigo de tu não saber administrar uma pré-temporada. Ou puxa demais, ou puxa de menos. É, e aonde ele precisa, ele não tem a base. Então, mas isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tive, que vários anos me deu, essas condições de mim, de mim olhar o atleta só no olhômetro, como a gente chama, né? E dizer, ó, tu alivia, não dá para nós puxar, ele pode chegar mais. A grande diferença é assim, ó, o jogador que estou acostumado com o meu trabalho, como eu estava já há dois anos, e tu pegar um jogador de fora que não é trabalhado, eles vão sentir. Então, tu tem que ir aos poucos com eles. A experiência é que faz muito, tem muito em conta num momento desses. A experiência, pô, às vezes ela vale mais do que tu está lendo, devorando livros, né? Tá certo. Nós vamos encerrando o primeiro bloco com o professor Guidini, o professor Florindo Guidini, que esteve aqui conosco, e a gente volta em seguida com o bloco final do nosso Memória do Esporte de hoje, mais uma vez no Velho Florestal. Trollher, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos, enlageado na RS 130, quilômetro 71. Help Desk, suporte de informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica, você só encontra aqui. Help Desk Informática, fone 3726-3644. Dez anos conectado com você. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Estamos retornando para o bloco final do nosso Memória do Esporte de hoje. Mais uma vez aqui do nosso velho florestal, com o professor Florido Guidini, que teve anos aí, mais de 15 anos trabalhando no Lajadense. Vamos falar sobre a temporada, a volta do Lajadense, Guidini. A gente não teve uma oportunidade de conversar mais detalhado contigo, nós temos aí alguns minutos para conversar sobre a volta do Lajadense. Foi tudo meio prematuro, né? Subir, fazer uma boa campanha no gauchão. Quem acreditava nisso aí, Guidini, no início? Foi final de 2008, né? Que começou novembro, foi aí. Para a gente começar a votar um pouquinho, tu não acredita. Porque tem muitos times que estão já há 10 anos tentando subir, de tudo que é maneira, e não conseguem. Então, veio para cá duas pessoas que pegaram o Lajadense, vão fazer um time para competir, mas tinha um prazo de 3 anos. Eu lembro, na primeira vez que me convidaram para ir lá no escritório do Nilson, o projeto é de 3 anos. 3 anos nós não subiu o clube. E um ano antes, quase subiu no primeiro ano. Se lembrar, quase foi no primeiro ano. E aí era para o Everton, e o treinador era para ser o... O menino esteve na Europa, jogou na Espanha também, né? Isso, o Aloysio. O Aloysio, o zagueiro. O Aloysio. Então, eu lembro que eles chegaram para mim assim, mas vem cá, mas tu conhece algum jogador, Guidini? Tu que já está há anos aqui, não, eu posso te dar uma lista de jogadores que vêm para o clube para querer subir, para querer competir, não só para querer passear. E nós acabando, eu acabei levando os dois, olhando, acho que Novo Hamburgo e a Ubra, o Cerâmica, que eles estavam no final da copinha, para eles começarem a ver como eram os jogadores. E eu lembro que eu dei para o Aloysio 33 jogadores. Nome, característica, função, tudo direitinho para eles, que eles não sabiam então, 15 anos lá fora, né? Acompanhando só pela televisão. Estavam completamente fora da realidade. Foram, fora, mas com vontade. Aí, não sei o que aconteceu com o Aloysio, não pôde treinar aqui, acabou indo para o Caxias como manager, né? E aí, o Everton trouxe o Luiz Freire. Mas eu acho que o primeiro ano já era para nós ter subido. Na minha opinião. E foi o ano que começou, mas eu me lembro, o primeiro jogo, Guidini, em Carazinho, lembra? Perdemos, o Lejardin perdeu 1x0, um golo incrível. É, mas não foi só, lembra dos amistosos também? Não, amistoso aí com estudiantes foi 4, né? É, acho que os primeiros 3 ou 4 amistosos com o Amador, nós perdemos todos. Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. E nós fomos subindo, a gente via que tinha, nós podíamos sugar dos jogadores. É verdade. Agora, a realidade, o pessoal tinha muito, muito medo também, Guidini. Em função de, a gente sabe que para subir é muito difícil, mas permanecer lá na primeira divisão também é difícil, um pouco mais até, porque é outro departamento, como se diz, né? É outro nível. Mas, apesar de ser prematura a subida, o Lejardin se armou uma equipe que fez um bom gauchão também, né? Nós tivemos muita sorte com os jogadores que vieram, assim, ó. Jogadores de índole boas, né? Eu vou dizer para ti, assim, ó, são de 2005 para cá, eu tive só jogadores bons de índole, né? Que tenha sonho. Não adianta eu trazer jogador que não tem mais sonho. Ele tem que ter ambição ainda de jogar com grande grupo. Eu até não gosto de ir jogador, eu gosto de ir atletas. Porque jogador, eu e tu botamos chuteira, nós somos jogadores. E a gente teve uma capacidade enorme para nos manter na primeira divisão. Primeiro ano que é muito difícil. E esse ano eu acho que vai ser mais difícil ainda do que esse ano passado. 2012. 2012. Eu acho que a qualidade está aumentando dos jogadores. O fato da federação estar ajudando os clubes com um determinado quantinho de dinheiro, isso também ajuda para melhorar a qualidade das equipes. Ajuda, ajuda, porque tu vai buscar jogadores de fora, né? Que não são conhecidos, mas que vai dar uma qualidade melhor. Nós tivemos sorte, nós aqui, ó, que eu saiba, é a Federação Gaúcha, a Paulista que dá uma grana muito boa para os jogadores, para os clubes, né? E a Santa Catarina que não. A Santa Catarina, apesar que eles fazem um campeonato legal, mas não ajudam muito como a nossa ajuda. Então, qualifica melhor. E ganha os torcedores com isso. É verdade. Guidine, o que, como é que tu, como é que tu, eu tenho muita informação. Hoje a internet, coisa, ninguém tem mais privatizado, privacidade nenhuma, né? A carreira do jogador vai lá para a internet. O DVD normalmente é só dos bons momentos, né? No momento ninguém põe no DVD. É verdade. Às vezes a gente brinca, o que estraga o futebol é sábado, na quarta-feira de noite, no domingo de tarde, que tem que jogar, né? Porque durante a semana tu leva. Tranquilo. Mas é bom essas informações que a gente tira. E o bom é que se tu vai ligar para um diretor do outro clube, ele não vai mentir. Ele vai dizer a verdade, porque um dia ele vai precisar da gente. Então, tu também vai. Tu não pode usar muito o coração nisso aí. É a razão. Guidine, o tempo é curto. Muito obrigado por ter vindo para conversar com a gente. Você que está na sintonia, o professor Guidine fica na nossa memória do esporte. Obrigado pela audiência. Take it, take it, take it. Excuse me. Oh, will you excuse me? I'm just trying to find the bridge. Has anybody seen the bridge? Bridge? Have you seen the bridge? I ain't seen the bridge. You. Invista na beleza das rochas ornamentais. Uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos. Enlageado na RS 130, quilômetro 71. A IG Piscinas deseja um Feliz Natal e um 2012 de sonhos realizados. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714 4033. Fone 3843. H amanhã.